Bom, e a variação cambial acaba sempre mexendo com o mercado de soja aqui no Brasil. Veja mais detalhes na reportagem de Valdir Pacheco. Mato Grosso está encerrando a colheita da soja e está em plena oferta de produto. E para saber como é que foi o comportamento das commodities nesta semana, nós estamos aqui na Perfil Agrícola, uma corretora de valores, e vamos conversar com Hernani Klein, que é o gestor comercial. E aí, Hernani, como é que foi o comportamento das commodities nesta semana? Então, Pacheco, como você falou, nós realmente estamos agora encerrando a safra de soja e é um momento normal ser um pico de oferta de produtos. Então, a semana para comercialização de soja foi uma semana de poucos negócios, o produtor ainda se encontra um pouco retraído com as vendas, em virtude até da questão do preço que hoje temos no mercado, influenciado uma das coisas pela oferta de produtos que tem, que é um momento de grande oferta, e um pouco por causa do financeiro, que é o câmbio que tem dificultado a cotação do preço da soja. Momento de poucos negócios esta semana. Essa oscilação tem influenciado muito, Hernani? Tem, tem influenciado. Durante a semana, nós percebemos um movimento, em relação, comparando com hoje, do dólar a 3,8, 3,09, num preço aí de 53 reais a soja. Hoje, o mercado financeiro deu um pico, o dólar subiu a 3,14, já movimentou 1,50 a mais o preço da soja. Mas, mesmo assim, abaixo dos níveis esperados pelo produtor. Então, muito poucos negócios realizados durante a semana. O produtor vai continuar nessa cautela? Tem uma previsão mais ou menos até quando, Hernani? Olha, o produtor, do que já tem comercializado, estima-se que 50% da safra esteja vendida no Mato Grosso. A níveis acima de 60 reais. Então, o produtor tem uma expectativa de que o preço volte a subir. Mas isso a gente não vê a curto prazo. Deve movimentar meados de maio, junho, aonde começa entre safra da soja. No momento, a curto prazo, ainda não tem expectativa de alta de preço, não. E o milho? A safra está com boas expectativas? Os produtores plantaram boas quantidades? O milho, sim. É uma safra que se desenha aí, conforme está correndo, tudo bem. Está chovendo ainda. A safra de milho promete muito. Deve ser uma safra cheia também, pelo que a gente tem visto no campo. E em termos de comercialização, também pelos níveis de preço que tem no mercado hoje, ainda é abaixo da expectativa e do custo do produtor. Então, os negócios para o milho também continuam muito lentos. Ok, Hernani. Muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco, para o SBA.